Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje galera, eu vou falar sobre a DK150S, tudo bem? Moto da Raul Dewey. Quem quiser, eu fiz um vídeo da DR160, tá bom? Ontem eu vou deixar o link aqui no final do vídeo, tudo bem? Antes de qualquer coisa galera, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem seu like, tá? Para dar aquela força que sempre é bom, tá bom? A DK150S, no caso essa daqui é a versão já com injeção eletrônica, tudo bem? Depois eu posso fazer um vídeo comparando ela com a carburada, para falar aqui. Vai ser um vídeo meio que polêmico para saber qual vale mais, porque tem uma diferença muito boa de preço, questão de mil reais, se você comprar ela injetada e se você comprar ela carburada, e é basicamente a mesma moto, tá? Então depois eu farei o vídeo em relação à carburada e a injetada, mas eu vou mostrar também o valor da carburada, tá bom? A DK150SFI, no caso SFI é por causa de injeção, é a escolha certa para o dia a dia, pois alia desempenho, conforto, estilo moderno e urbano, com toda a qualidade e a preço da Raul Jui. Conta com motor potente e econômico, discordo, design que garante maior conforto ao pilotar e sistema de freio seguro e eficiente. Agora com sistema de injeção eletrônica, com aumento de desempenho e diminui o consumo de combustível. motor, pilotar pelas ruas será mais prazeroso com essa moto. Só deixa eu ver aqui, pronto. A moto está no valor de 9.490 reais, tá certo? É quase o preço da FAN, na verdade, né? Um pouquinho mais barata. Aí a gente vai ter que fazer esse comparativo, né? Será que ela vale tanto a pena assim? Será que uma Factor, uma Start seria melhor do que essa? Assim, a esse preço, com esses detalhes, a gente já chegou à conclusão que não vai encontrar, tá certo? O custo-benefício dessa moto, das motos da Raul Jui em si, são muito grandes, tá certo? Mas, tem aquele negócio, revenda, marca, duração do motor e tal, que é algo a se questionar, tá? Tudo bem? Ela vem em quatro cores, que é na vermelha, na azul, na laranja e na preta, tá bom? É uma moto com design bonito, galera. Não tenho o que questionar em relação a isso, tá? É um pouco, é mais do mesmo. Freio a disco na dianteira, freio a tambor na traseira e assim vai, tá? Plano de financiamento pela Raul Jui, tá certo? Se você não der nenhuma entrada, fica 48 parcelas de 350 reais, uma taxa de 2,22, tá bom? E se você der uma entrada de 2.847 reais, fica 36 vezes de 286, com a taxa de 1,92. Já fica bem mais interessante, tá certo? E fica aqui também um consórcio, né? 62 vezes de 198 reais. Tem que fazer as contas pra ver se vale a pena, tá bom? Aqui as imagens da moto, não tem muitas imagens assim, não trabalharam muito nisso. E aqui a gente traz nessa moto design esportivo, realmente é uma moto que tem bastante carenagem, mais carenagem que a FAC, então só perde prata e tanque e ali a carenada pra caramba, né? Pilotagem agradável e múltiplas funções. O pneu mais largo e especialmente desenvolvido proporciona uma melhor tração para tornar a viagem mais confortável e garantir estabilidade quando estiver pilotando com carga ou condições adversas da estrada. Tá certo? E o que mudou, né? O que muda da outra pra cá, né? Da carburada pra injetada. Maior potência e economia. Apesar de ambas possuírem o motor TSR, a nova DK tem maior potência, indo de 11,27 da anterior para 12,1. Que isso já se aproxima muito do motor da Yamaha, né? Que tem potência de 12,2. Então se você tem uma Howdui injetada, obviamente, e uma Yamaha, você não vai sentir tanta diferença ao pilotar, tá bom? Já que a diferença é de só 0,1 cv. Com isso, o consumo de combustível foi alterado também, passando de 39,5 para incríveis 48. Ou seja, mais potência e economia para aproveitar todo o conforto e adrenalina que só é encontrada nas motos da Rayao Dewi. Tá? Novo grafismo mudou também algumas coisas no grafismo da moto, que no caso, nas rodas, né? A nova moto possui um novo grafismo, agora muito mais elegante, que inclui o design que flui do motor dinâmico até a tampa lateral, deixando o motor perfeitamente... deixando a moto perfeita e com um ar moderno. Novo sistema de gestão eletrônica, isso aqui eu já tinha comentado, que agora rendeu mais potência e rendeu mais economia de combustível. Motor TSR eficiente, com a sua alta potência e economia de combustível, irá te proporcionar uma experiência agradável como nunca antes, seja ao ligar a moto em um sinal verde no semáforo ou acelerando quando estiver ultrapassando outros veículos no meio do trânsito em altas velocidades. Este motor proporciona segurança na aceleração, uma experiência de pilotagem o mais confortável possível, com zero de vibrações e ruídos, aqui temos corrente de comando, engrenagem sem folga, compensador automático, virabrequim, componente interno, sistema de gases e escapamento está bem, ela é adequada aos sistemas de gases. Tanque de 12,5 litros, o tanque de combustível de alta capacidade e baixo consumo poupa você de problemas constantes de reabastecimento, principalmente em lugares onde os postos de combustível são escassos, tornando a moto ideal para a longa jornada. posição de pilotagem extremamente confortável, e aqui a gente tem um painel, painel completo, multifuncional e 100% em LCD, possui um indicador de bateria, muito bom, alerta de troca de óleo, muito bom também, ônibus parcial e total, indicadores de marcha, conta giros e indicador de nível de combustível. Na parte superior do painel, o piloto encontra o indicador de setas, neutro e farol. Gente, painel muito mais do que completo, tem motos aí com maior cilindrada, digo, CB500 2019, 650, ah não, 650 tem, mas não tem indicador de marcha, mas tem outras coisas a mais, né? Mas enfim, velho, só um, a Phaser 250, a Twister 250, não tem o que essa moto tem, tá bom? No painel. Escapamento dinâmico, aleta lateral, isso aqui realmente tem, a moto fica bem mais robusta, e manente de embreagem aderente, o manente de embreagem foi desenvolvido para ter uma boa aderência, garantindo que suas mãos não sintam fadiga, mesmo depois de pilotar longas distâncias, tá certo? E aqui a gente já consegue ver, ligar a moto, né? Esse aqui no direito é o farol, tem o farol aqui ao lado também, né? Que essa daqui consegue desligar, porque ela não foi feita 100% pra cá. E aqui o, desliga a energia do motor, né? Desliga. Enfim, posição lateral, posição, ai caraca, posição de pilotagem confortável, freio CBS, isso aí padrão, né? É obrigatório, então essa aqui, essa moto não seria diferente. Eu só acho essa traseira meio feia, essa lanterna, essa lanterna traseira eu não curti muito não. Tá certo? Pneus mais largos, com pneu traseiro de 180, aro 18, muito bom, é aro 18, sem câmera. 10% mais largo, providindo sim uma melhor tração e estabilidade em pilotagem com cargas ou em estradas molhadas. O pneu sem câmera de ar não irá ficar vazio imediatamente depois da perfuração, proporcionando uma pilotagem segura sob qualquer condição da estrada. E durável, ficou mais durável, mais rígido, né? E mais flexível também, trava central, novos amortecedores, tá certo? Diferenciais. Visando excelência, a Hau Jui projetou os melhores materiais, ok? Trava antifurto, sistema do pneu... Da chave, a chave antifurto. E aqui também, isso aqui sendo opcional também, né? O alarme, antifurto. Tanque de combustível é a prova de explosão. Tá bem. Tem essa aqui, esse manete de freio quebrável quando a moto cai. Esse negócio quebra justamente pra não quebrar o manete todo. Só quebra uma parte, se você conseguir, no caso possível, né? Caso a moto não esbagasse muito, você consegue sim sair dirigindo. Tá. Aqui, ó. Peças de plástico que não desbotam. Então, tipo, o que a gente consegue ver aqui é o cuidado que a Hau Jui tem nos detalhes da moto, tá? Baixei de detalhes, eu vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada. Tudo bem? Agora vamos falar da ficha técnica dessa moto. Como a gente já tinha falado antes, ela gera uma potência de 12,10 cavalos e uma cilindrada de 149, tá certo? Com torque de 1,16 kg a 6.000 rpm. Aqui são as dimensões da moto, tá bom? A altura do assento, você que é baixinho aí, ó. Dê uma olhada se 160 mm se serve. Peso e capacidade, ela pesa 120 kg. É uma moto leve, né? Razoavelmente leve. Contudo, fica 135. E o tanque de combustível é de 12,5 com óleo do motor de 1 litro. Tá certo? O motor é de 4 tempos, de OHC, refrigerado a ar, monocilíndrico, sistema de partida elétrico. E a potência de 12,1 cavalos é a 8.000 rpm, básico. Tipo, a Titan é assim. A Phaser parece que é 7.500, então tá ali, próximo, né? E torque máximo de 1,16 kg de torque a 6.000 rpm, tá certo? Caixa de velocidade é de 5 marchas, padrão. Aqui a gente vê o pneu, que é 80-100, aro 18. E o traseiro, 180-18. Ficou 10% mais largo do que a outra moto, a outra DK. Né? Isso aqui tem sistema de nível de ruído, relação de marchas, a potência. E o consumo de combustível de 48 km por litro. Isso aqui é muita coisa, tá? A Raujui fala sempre um consumo médio muito alto. Enfim, galera. Em relação à outra DK, a gente pode ver que a moto veio mais detalhada, né? Veio melhorada com sistema elétrico, que gera mais potência e gera mais também consumo, ou uma melhora no consumo de combustível. Assim, eu particularmente, tem muita gente que defende carburador, mas eu realmente preferia pagar mil reais a mais. E tem uma moto que ao longo do tempo iria economizar muito mais gasolina. E assim, esse mil reais a mais iria se pagando ao longo do tempo, né? Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Diferença de uma pra outra, tá bom? De qual das duas você iria levar. Valeu, galera. Valeu por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui.